Olá, seja bem-vindo às suas afirmações de merecimento. Eu sou Giovana Verrone e vou te guiar nessas afirmações para te reconectar com sua divindade e seu merecimento. Repita essas afirmações pelo menos uma vez por dia, durante 21 dias, para desenvolver novos caminhos neurais. Mas, chegou o momento de você acessar o ser merecedor que habita em você. Eu escolho me sentir merecedora. Eu sou merecedora. Eu mereço tudo o que há de melhor no universo. Eu sou mais do que o suficiente. Não há nada que eu não possa ser, fazer ou ter, pois sou merecedora. O sentimento de merecimento preenche todas as minhas células. Faz parte do meu DNA. Eu me permito receber meus desejos, pois sou merecedora. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me abro para receber somente coisas boas. Eu sou merecedora de prosperidade. Eu sou merecedora de abundância. Eu sou merecedora de saúde. Estou na terra para viver. Tudo o que há de melhor. Meus sonhos estão alinhados com a fonte. Eu mereço ser feliz. Eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de amor, de amar e ser amada. Mereço coisas boas. Mereço felicidade. Mereço prosperidade. Mereço viver confortavelmente. Mereço viver a vida dos meus sonhos. Eu sou merecedora de coisas boas. Eu sou merecedora. Eu mereço mais do que imagino. Eu mereço mais e me permito receber. Eu mereço realizar todos os meus sonhos. Sou merecedora de tudo o que há de bom. Eu escolho criar novos pensamentos merecedores. Eu escolho me sentir merecedora. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu sou merecedora. Eu sou merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu sou merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu sou grata. Eu sou grata, sou grata, sou grata por todas as bênçãos. Eu escolho me sentir merecedora. Eu sou merecedora. Eu mereço tudo o que há de melhor no universo. Eu sou mais do que o suficiente. Não há nada que eu não possa ser, fazer ou ter. Pois sou merecedora. O sentimento de merecimento preenche todas as minhas células. Faz parte do meu DNA. Eu me permito receber meus desejos. Pois sou merecedora. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me abro para receber somente coisas boas. Eu sou merecedora de prosperidade. Eu sou merecedora de abundância. Eu sou merecedora de saúde. Estou na terra para viver. Tudo o que há de melhor. Meus sonhos estão alinhados com a fonte. Eu mereço ser feliz. Eu sou merecedora de amor. De amar e ser amada. Mereço. Mereço coisas boas. Mereço felicidade. Mereço prosperidade. Mereço viver confortavelmente. Mereço viver a vida dos meus sonhos. Mereço. Eu sou merecedora de coisas boas. Eu sou merecedora. Eu mereço mais do que imagino. Eu mereço mais e me permito receber. Eu mereço realizar todos os meus sonhos. Eu sou merecedora de tudo o que há de bom. Eu escolho criar novos pensamentos merecedores. Eu escolho me sentir merecedora. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora, irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu sou merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Sou grata, sou grata, sou grata por todas as bênçãos. Eu escolho me sentir merecedora. Eu escolho me sentir merecedora. Eu sou merecedora. Eu mereço tudo o que há de melhor no universo. Eu sou mais do que o suficiente. Não há nada que eu não possa ser, fazer ou ter. Pois sou merecedora. Pois sou merecedora. O sentimento de merecimento preenche todas as minhas células. Faz parte do meu DNA. Eu me permito receber meus desejos. Pois sou merecedora. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me abro para receber somente coisas boas. Eu sou merecedora de prosperidade. Eu sou merecedora de abundância. Eu sou merecedora de saúde. Estou na terra para viver tudo o que há de melhor. Meus sonhos estão alinhados com a fonte. Eu mereço ser feliz. Eu sou merecedora de amor. Eu sou merecedora de amor. De amar e ser amada. Mereço coisas boas. Mereço felicidade. Mereço prosperidade. Mereço viver confortavelmente. Mereço viver confortavelmente. Todos os meus sonhos. Eu sou merecedora de coisas boas. Eu sou merecedora. Eu mereço mais do que imagino. Eu mereço mais e me permito receber. Eu mereço realizar todos os meus sonhos. Sou merecedora de tudo o que há de bom. Eu escolho criar novos pensamentos merecedores. Eu escolho me sentir merecedora. Eu decido que a partir de agora irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu decido que a partir de agora irei pensar, sentir e agir como alguém merecedora de tudo o que há de melhor no universo. Eu sou grata, sou grata, sou grata, sou grata por todas as bênçãos. Para potencializar o sentimento de merecimento, conheça o programa Eu Mereço Sim no link do perfil. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. Um grande beijo e até o próximo. Eu tenho sua audiência. Eucleio rays. Eu espero que até já saia para ter traje de tudo o mesmo tempo.